muito boa tarde estou aqui fazendo transplante das minhas dos meus enxertos eu tenho três enxertos aqui especial esse aqui é a ts 77 esse aqui é a ts 314 esse aqui é a nm 25 e esse aqui é a l 14 que é aquela roxa quase negra então três eu já fiz aí eu não quero que elas sintam muito certo estou apenas transferir não tô tirando nenhuma raiz assim é por fora não estou fazendo levantamento caldex nada só tô passando para esses jarros é pra que elas se adaptam é melhor possível sem sofrer nada estou esperando os enxertos crescerem pra futuramente poder polinizar poder fazer outros enxertos poder comercializar poder multiplicar minhas plantas é isso aí que eu tenho um outro que eu já nesse já aqui eu tenho carvão tem um casca de pinos tem um arenito não tem aquele substrato pronto também tem até casa de cupim é um substrato aí bem misturado que é pra fazer com que essa planta que já fique bem drenado só pessoal e aqui ó um substrato aqui eu já botei os mocote já coloquei também bastante é farinha de osso aqui é o osso ainda os pedacinhos grandinhos ainda do osso então tá bem misturado aí ó tem os mocote enfim vamos lá aqui eu vou tirar essa planta aqui de dentro certo pessoal tirarei a planta daqui a gente afrouxa um pouquinho vaso olha o caldex dessa planta meu deus como é que eu vou fazer ela não sentir estava super lotado já no vaso não tinha mais como uma planta estava começando a ficar mole olha aí eu não sabia que estava com esse caldex tão grande a gente vai colocar ele aqui em cima e vamos jogar aqui eu todo substrato ao redor não vou mexer nesse substrato não vou mexer nessa raiz para que a planta não sofra apenas vou colocar aqui o substrato ao redor nesse jarro um pouco mais passado né que a planta fique melhor acomodada naturalmente eu vou colocar ela no jarro de cimento observem que eu vou fazer no morrinho pessoal rosa do deserto gosta de ficar em cima no morrinho certo uma grande surpresa pra mim esse esse caldex tão grande tão pronto simples né as outras vou só completar aqui o restinho do substrato então tá aí a mudança de jarro nos quatro enxertos espero que eles se desenvolvam bem vamos aos poucos trabalhando com eles essa foi a primeira mudança desde que eu comprei eles estavam nesses jarrinhos pequenos ó e agora já se encontram nesses jarros maiores espero que vocês tenham gostado aí do vídeo é um vídeo simples né não tem muito segredo a gente fazer um transplante sem que a planta sofra tem algumas plantas ali que eu vou logo mais fazer os transplantes fazendo poda de raiz certo pessoal poda de raiz já é outro tratamento que a gente vai dar pra planta né e essas aqui não do jeito que elas estão aqui elas vão continuar no mesmo lugar certo apenas eu dei mais espaço para as raízes delas crescerem se desenvolver e mandar força para desenvolver as flores e as folhas então é isso fiquem com deus esse é o canal do junho rosa deserto transplantando os enchertos então é isso fiquem com deus esse é o canal do junho rosa Obrigado.